Em outubro deste ano, a TV Galo conversou com Diogo Giacomini, então técnico do Sub-20, em uma entrevista especial. A partir de 2017, ele será auxiliar técnico permanente da comissão profissional. Bom, eu sou natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e durante toda a minha infância convivi já no meio esportivo, pois o meu pai era um treinador de handball, era professor universitário e, paralelamente, também treinava a equipe de handball da Universidade de Santa Maria, que foi uma equipe que fez história no handball nacional, foi hexacampeã nacional e bicampeã sul-americana. Então, eu já desde pequeno acompanhei todos os processos de treinamento e acompanhava os jogos, gostava do meio esportivo. E quando tive a oportunidade de prestar vestibular na Universidade Federal de Santa Maria, não pensei duas vezes, fiz para educação física muito espelhado na carreira do meu pai, mas segui numa modalidade coletiva diferente. O futebol, que era uma paixão de criança, acompanhava os jogos no estádio do Internacional de Santa Maria, e foi justamente no Internacional de Santa Maria que eu comecei a minha carreira, durante a faculdade ainda, como estagiário, e depois, quando terminei, quando me formei em 2001, como contratado pelo clube, onde eu fiquei dois anos como auxiliar técnico da equipe sub-20, e depois, nos dois anos seguintes, como auxiliar técnico da equipe profissional. Então, já foi uma bagagem boa, mas ainda estava muito recente, eu estava muito novo, resolvi progredir, continuar meus estudos, e vim para Belo Horizonte, inicialmente, no intuito de fazer mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, que era um mestrado muito conceituado e dentro da área do treinamento esportivo. Vim para ficar dois anos, mas, paralelamente, a vida profissional foi acontecendo aqui. Eu, inicialmente, entrei num projeto na Escola Internacional do América Mineiro, com alguns jogadores chineses que iam chegar para serem treinados, e, dali, eu fui para a equipe sub-15 do América Mineiro, depois foram dois anos no América, depois recebi uma proposta, fiquei mais dois anos no Cruzeiro, até o André Figueiredo, nosso diretor aqui da categoria de base, me fazer o convite para assumir a equipe juvenil no final de 2007, e aí fiquei dois anos, seis anos na equipe juvenil do Atlético, de 2007 a 2013, foi um trabalho muito legal, o trabalho mais marcante da minha carreira até então, porque muitos jogadores que depois foram chegando ao profissional, eu pude ter a felicidade de trabalhar na equipe juvenil, e fui dois anos para o Palmeiras, fazer um trabalho em 2014, 2015, um trabalho muito legal, que também hoje tem jogadores expoentes no cenário nacional que trabalharam comigo no Palmeiras, como o Gabriel Jesus, o Matheus Salles, o Natan Zagueiro, e agora retornando para o sub-20. Você falou aí dessa passagem sua especial no sub-17 aqui no juvenil, dá para listar os títulos? Porque foram muitos, né? Foram, no juvenil foram oito títulos, foi um tetracampeonato do torneio Future Champions, foi um bicampeonato mineiro juvenil invicto em 2011 e 2012, o torneio de gradisca na Itália em 2008 e uma Copa Integração Sub-16 em 2009 também. Mas mais do que isso, acho que o maior troféu desse período aí foram os jogadores que passaram por esse trabalho, como o Lucas Cândido, como o Dodô, como o Carlos, como o Gabriel, o Iago, o Wilson, o goleiro, o Bernard, que foi um jogador que foi, assim, um jogador que a gente tem muita estima aqui na base, porque foi uma aposta, é um jogador difícil de dar certo no profissional e um jogador que a gente apostou. Então, a gente conseguiu, dessas gerações aí, colocar vários jogadores de qualidade no profissional. O Diogo, me explica como funciona um pouco um processo na base que é muito forte, que é essa questão da aprovação. A gente sabe que o Atlético é um time muito grande e que vocês recebem diversos telefonemas, indicações para receber atletas. Como que funciona essa avaliação na seguinte questão, na hora de você dizer um sim para um atleta, que ele vai permanecer, você vai trabalhar com ele e quando você tem que dizer um não também. O que acontece muito desses jogadores, às vezes, não serem aprovados é que o Atlético tem uma captação que abrange o Brasil inteiro, que até já está se expandindo para a América do Sul. Nós já temos jogadores no profissional e até aqui na base que são até de países de fora do Brasil, que são excelentes jogadores. Então, como o universo é muito grande de captação e o funil é muito apertado, realmente para você ficar, ser aprovado numa categoria aqui do Atlético, realmente o nível tem que ser muito alto. Então, um jogador não ser aprovado aqui não quer dizer que ele é mau jogador ou que não é um jogador de qualidade. Simplesmente na posição dele, o Atlético já tem outros jogadores já mais captados há mais tempo e que já vêm sendo trabalhados e que ele precisaria trocar. E para trocar, precisa chegar um melhor. Então, às vezes, acontece isso, que o funil é muito apertado. Em relação ao sim, quando o jogador é aprovado, o que geralmente a gente faz é falar para ele que o talento dele trouxe ele até aqui, até esse momento, mas o profissionalismo, o caráter, a dedicação é o que vai fazer ele continuar e chegar até o final do processo. Nenhuma categoria do Atlético aqui está fechada, não tem grupo fechado. Assim, é uma rotatividade muito grande. São jogadores que chegam e jogadores que saem. Então, ele, por ser aprovado, tem que continuar se desenvolvendo e continuar evoluindo para ele conseguir chegar nesse processo final até desaguar na equipe profissional. Respeito muito a escolha que eles fazem porque eles perdem, tem a juventude deles podada, perde toda uma fase legal da infância, da adolescência. Os amigos deles estão namorando, estão saindo, estão se divertindo. Eles ficam aqui confinados treinando, se alimentando, descansando para poder tentar ainda ser jogador. A parcela dos que chegam realmente ao alto nível é muito pequena. Então, a minha admiração pela força de vontade deles é muito grande. Agora, você em casa, ali na folga, você gosta de assistir só futebol ou tem outros esportes? Não, eu gosto de assistir praticamente todos os esportes. Gosto muito de tênis, pratico. Jogo meu esporte de lazer é o tênis porque não precisa de tanta gente. Com mais um parceiro a gente consegue fazer um jogo. Não, sou bom jogador. Só perco para o André Figueiredo que é semiprofissional. Gosto muito de assistir vários esportes. Gosto também de ir ao cinema, sair com a família. No final de semana, frequentar o clube, levar a filha na piscina para brincar. Enfim, a gente precisa também no futebol sair um pouquinho. Se ficar no momento de lazer também, só assistindo. A gente já assiste muitos jogos aqui durante a semana. Ô Diogo, para encerrar esse bate-papo especial aqui na TV Galo, a gente gosta de encerrar com uma música que você acha que, de repente, marca a sua carreira, tanto profissional, pessoal, com a família em casa, mas uma música que você sempre gosta de escutar, indo para os jogos, um momento importante para a casa. Uma música que marcou muito para mim, na minha vida, foi uma música que eu cantei para minha esposa no meu casamento, em 2012. Pode cantar aqui agora. É uma música do Lulu Santos, chama Um Certo Alguém. Então, é uma música conhecida por todos, que o Lulu Santos fala que Quando um certo alguém desperta o sentimento, é melhor não resistir e se entregar. E aí deu casamento, já deu dois filhos, a família já é mineira aqui, já me estabeleci aqui. Então, acho que essa é uma música marcante para mim. Quando um certo alguém cruzou o teu caminho, é melhor não resistir e se entregar.